E agora direto para as quadras, a equipe do São José de Futsal treina forte para afinar o entrosamento aí da equipe. Um dos principais objetivos do técnico este ano é levar o título do Paulistão. Veja na matéria de Renato Dias. Um time cheio de caras novas na quadra e no banco. Dos 15 jogadores que terminaram a temporada de 2009, apenas 6 permaneceram. Uma situação que o fixo e a ala jojô já está acostumado. Há oito anos defendendo as cores do São José, para ele o início de ano é tempo de novas amizades e de começar tudo de novo aquele trabalho de entrosamento. Nos últimos dois anos mudou, ficou praticamente o pesão e mais o Wesley que ficou. Daí até chegam 10 jogadores, 8 jogadores nossos, para entrosar, ainda mais com o treinador comissão técnica, ainda mais aos pouquinhos a gente vai entrosando. Entre as novas contratações está o Ala Felipe, que nesta terça-feira fez o primeiro treino junto com o time. Um jogador que ficou seis meses parado, depois de uma passagem pelo São Paulo Suzano, chega ao VAR do Paraíba, disposto a recuperar o tempo perdido. Estou bem, estou treinando forte com o Rodrigo, preparador físico aí. Vamos ver, vamos que vamos para buscar os títulos que o São José sempre ganhou aí nos anos anteriores. E apesar do entre-sides jogadores, o São José permanece entre as principais forças do futebol paulista. Para o goleiro pesão, outro já com um bom tempo de casa, cinco anos, o segredo do sucesso nas contratações é que a Águia sempre vai além da qualidade dos jogadores. Sai sempre jogadores, sai sempre, mas aí a gente tenta contratar um cara que é gente boa, que é amigo, que é familiar. Se isso torna o time muito forte, com um grupo forte para conquistar os campeonatos que a gente vem conquistando durante esses quatro anos. No ano passado foram três títulos, aliás, três tricampeonatos, do campeonato metropolitano, jogos abertos e também dos jogos regionais. O paulista escapou por pouco, o time caiu nas semifinais, depois de dois grandes jogos contra o Corinthians. E faltava pouco, 16 segundos, é até de você pensar direitinho assim, caramba, o que a gente fez errado para perder em 16 segundos. Mas isso é coisa do futsal, nesse ano a gente vai trabalhar forte de novo para conquistar o teto do metropolitano, que é muito importante o trigo estadual. E para a reconquistada paulista, o São José foi buscar um carioca, o ex-técnico do Vasco da Gama, Ney Pereira, que promete lutar por todos os carecos, mas especialmente o do paulistão. Eu vim aqui para isso, estamos torcendo para a gente conseguir ter esse título esperado, e ano passado quase conseguiu, e esperamos esse ano conseguir. Mas o nosso objetivo é vencer tudo o que participar. Muito bom. Agora foram muitas mudanças na equipe, e até o Pezão comentou uma coisa ali sobre amizade, o cara ser família, interagir com o grupo. Isso é muito importante para a equipe ou não tem nada a ver? De repente posso não gostar de você e estou jogando com você. Acaba não dando muito certo. Ele fala do caráter dos jogadores, que são aqueles que vêm, que se identificam com a cidade, com o time, com os amigos, são jogadores, tudo gente boa, não tem aquela panelinha, não tem aquele problema de elenco rachado. Isso é o que faz o São José realmente ser um time vitorioso, campeão. É um time que tem mostrado ao longo dos anos, isso que o Renato falou na matéria, sai um monte de gente, vem um monte de gente, e o time continua competitivo, continua vencedor. No ano passado faltou o título do Campeonato Paulista, que seria fantástico, um tricampeonato, mas mesmo assim o ano foi extraordinário, né? Para o São José, tricampeão dos Jogos Abertos, tricampeão regionais, tricampeão metropolitano, time que fez uma campeonata na cidade de São Paulo, uma temporada extraordinária. E com essas mudanças agora vem um novo time. Esse elenco pode ser, a gente pode falar que é tão forte quanto o de 2000 e 2009? O de 2000, em 2007 São José disputou sete campeonatos, ganhou todos e não perdeu um único jogo. Depois de 2008, foi bicampeão, ganhando quase tudo, perdeu um jogo aqui, outro aqui. 2009 foi o ano de menos vitórias do time na temporada, nas competições disputadas. Mas é um time que agora vai se acertando, nós vamos ter que esperar ver os resultados. Tem muita gente que voltou, Marcelo Paulista, aqueles que já estavam por aí, e agora o Ney Pereira, o novo técnico que vai ter esse compromisso, ter esse trabalho aí para manter o São José Futsal em alta. Ok, vamos para mais um intervalo agora, como você já sabe, quem não acompanhou ontem, temos mais um bloco. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar de League Band, e também tem notícia boa para a galera que gosta de Taekwondo. Não sai daí! Música Música Música